Quando nós falamos em desenvolvimento regional, incentivos fiscais, nós não estamos falando em renúncia fiscal. Ninguém renuncia o que não se tem. Se não tiver incentivo de 75% de imposto de renda para a exploração da atividade econômica no Estado do Nordeste, por exemplo, as indústrias não vão. Então, ao invés da União arrecadar 25%, porque teve a insenção de 75%, ela não vai arrecadar nada, porque ninguém soma em cima do nada. Nesse sentido, o desenvolvimento regional é fundamental, porque é a única forma dos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste verem a diminuição da desigualdade social, da desigualdade de gênero, da desigualdade de raça, porque as desigualdades estão entrelaçadas, elas se retroalimentam. Somente quando acabarmos com o desenvolvimento regional, nós vamos definitivamente igualar socialmente e economicamente os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste aos Estados do Sul e do Sudeste.